Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Arenda Agostin e hoje eu vou te ensinar a fazer uma pele super profissional na sua casa, eu tenho certeza que você vai amar esse tutorial, então bora aprender a fazer uma pele super resistente pra você ir pra eventos, pra casamentos, aquela pele pra durar a noite toda e com os produtinhos baratinhos que você tem aí na sua casa. Bora lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é tá com a pele bem limpinha, como eu tô usando protetor solar, já faz umas horinhas que eu apliquei, eu vou tá passando água micelar pra limpar meu rosto, tá? Mas se você não quiser limpar com água micelar, quiser só lavar o rosto, fica à vontade, mas é super importante tá com o rosto bem limpinho, tirar todas as sujidades e toda a oleosidade. Então vou limpar aqui meu rosto e a gente já vai começar a fazer a preparação de pele. Agora que a minha pele já tá limpinha, eu vou usar um sérum da Pencípia pra iniciar essa etapa de hidratação da pele. Peles que são muito resistentes, elas precisam tá muito bem hidratadas, tá? Porque senão vai ficar tudo craquelado, tudo feio, né? E ninguém quer uma pele craquelada, vou botar um pouquinho aqui e vou espalhar na minha pele pra iniciar a etapa de hidratação. Por que eu vou começar com o sérum? Porque o sérum, ele é um hidratante assim mais fininho, começa com o sérum e depois vai pra um creme. Porque o sérum a pele absorve muito mais rápido do que um creme, por isso a gente passa ele primeiro. Se quiser pular a etapa do sérum, já vai logo pra hidratação com o creme mesmo. Esse sérum que eu vou passar é o de ácido hialurônico da Pencípia. Minha pele já absorveu todo o sérum, agora eu vou vir com esse creme nutritivo facial da Nivea. Como a gente vai usar uma base que é de cobertura alta e uma base também que é bem sequinha, bem mate, é bom tá com a pele bem hidratada pra não ficar feio o efeito depois da base, tá? Minha pele já tá sequinha, já absorveu o creme, então eu vou vir com esse primer pra poros aqui da Ruby Rose, o Prep Prime. Eu gosto do efeito de primer de poros, então eu vou tá aplicando um pouquinho. Preparação de pele finalizada, agora a gente vai pra etapa de aplicação de produtos realmente de maquiagem, né? Então eu vou começar com a base. É muito importante você tá usando uma base de alta cobertura, uma base que resista à água, tá? Porque se você for usar uma base de cobertura leve ou uma base de cobertura hidratante, a sua pele não vai durar muito, porque essas bases elas costumam ter uma composição assim muito levinha, que a sua pele absorve e então isso afeta muito a durabilidade da base. Então escolha uma base de alta cobertura e acabamento mate, porque ela vai te dar um efeito muito mais duradouro. E qual base a gente vai usar hoje? A gente vai tá usando essa aqui, ó, a Stay Fix. É uma base que é um lançamento da Ruby Rose. A gente não vai ter resenha no canal porque eu fiz um vídeo de shorts pra mostrar um pouco dessa base pra vocês. Se vocês quiserem ver, assim, alguns detalhes a mais dessa base, vai lá no meu canal e entra no shorts que tá lá. O primeiro shorts que vocês vão ver. A minha cor é a cor MC52, que é a mesma cor das cartelas que eu já uso normalmente da Ruby Rose, mas ela ficou um pouquinho escura pra mim, mas a gente vai consertar isso fazendo uma iluminação bem bonita na área dos olhos. Então não estranha, a base ficou um tico mais escura. Aí pelo vídeo não dá pra perceber muito que ela ficou escura, mas pessoalmente ela ficou bem mais escura. Mas eu vou tá usando ela mesmo assim, é uma base muito boa. Próxima vez que eu for comprar, eu só vou tentar encontrar uma cor que se adeque mais pra mim, né? Mas ela, pra vídeo, ficou ótima porque o vídeo costuma dar uma estouradinha aí nas bases, então pra vídeo ela é ótima. Então eu vou tá usando ela. Ela tem uma espalhabilidade muito boa. Outra coisa é que quando você for fazer uma maquiagem assim, estilo profissional, estilo pele zona, assim bem, pá, né? Não economiza na base, tá? Não é pra você aplicar um caminhão de base, mas também não é pra aplicar aquele pouquinho pra ir esticando, não. Porque pele resistente tem que ter uma boa camadinha de base. Então por isso que eu passei assim, bem mais do que eu costumo usar. Mas vai ser o suficiente pra fazer a proposta de maquiagem que a gente vai fazer hoje, né? Que é uma maquiagem de pele profissional, uma pele bem duradoura. Então eu vou espalhar aqui minha base. E a gente vai já dar prosseguimento ao vídeo. Terminei de fazer a aplicação da base. Mas olha, essa base tem uma cobertura altíssima, gente. É incrível. Tipo assim, não sobrou nem uma manchinha no meu rosto. Olha que eu tenho bastante manchinha aqui, principalmente aqui nessa área da mandíbula. O contorno pra peles profissionais a gente sempre faz aqui, ó, em creme ou líquido, tá? Vou tá usando esse do Scoop aqui da Ruby Rose. Vou usar logo a parte aqui do Clarinha pra fazer a correção, né? E aqui você não precisa exagerar na quantidade de produto, tá? Ó, um tiquinho aqui, que você vai espalhar já aqui pra baixo, aqui pra essa região. E um tiquinho aqui subindo, ó. Aí aqui na testa. Eu vou fazer um pouco mais de iluminação por causa da cor da base mesmo que tá errada pra mim. Mas você não precisa fazer essa quantidade toda de iluminação, tá? Só aqui na área dos olhos já fica perfeito. Vou fazer só aqui da metade pra vocês verem a diferença que a iluminação faz. Olha a diferença dessa metade que eu já terminei de fazer a iluminação e essa metade aqui que tá sem nenhuma iluminação, olha. Dá pra ver que esse ponto aqui, o rosto tá muito mais proporcional, assim, em questão de luz e sombra. Vou fazer desse lado aqui e já volto. Terminei de fazer a parte da iluminação, agora vamos pro contorno. A base ficou tão mais escura que parece até que eu já tô contornada. Eu vou tá usando essa parte aqui do corretivo, olha. Esse corretivo que eu tô usando é o Cacau 90 e esse aqui é o Castanha 20, tá? Pra usar um contorno cremoso é importante você aplicar uma quantidade bem pequena porque ele costuma esfumar muito bem. Aí, ó, você aplica uma quantidade bem aqui, ó. Vou aplicar aqui, ó, três gotinhas aqui. E dessa aqui eu já vou espalhar pra cima, tá? Então, ó, quando você for fazer contorno cremoso vai fazendo assim, ó, devagarinho, tá? Não vai dar uma exageradona aqui, não. Senão vai ser muito difícil esfumar depois. Pra facilitar no esfumado eu vou tá usando o mesmo pincelzinho Kabuki que eu usei pra espalhar a base, tá? Eu não limpei ele, então ele ainda tá com um pouquinho de resíduo de base. Mas isso também ajuda a você fazer seu esfumado muito mais rápido. Começa dando batidinhas, vai espalhando pra baixo e vai espalhando pra cima. E se você achar que ficou esfumado demais ou que sumiu seu contorno, é só você voltar, botar mais uma gotinha e vai fazendo seu contorno, tá? Devagarinho. Pra não ficar nada exagerado. Vou terminar o contorno aqui desse lado e já volto. No nariz eu não aconselho muito a fazer contorno cremoso não, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, nariz deixa pra fazer contorno em pó mesmo, tá? Então bora dar continuidade à nossa pele. Antes de selar a pele a gente já vai fazer a aplicação do blush, tá? Quando a gente passa um blush em pó por cima da pele que ainda tá molhadinha da base, do contorno, enfim, ele costuma pigmentar muito mais e a durabilidade dele também é muito maior. Então isso é super importante. Vou usar esse tonzinho aqui do meio. É um rosinha assim bem boneca. Saiu o excesso de pó aqui do pincel. E ó, vem aqui ó, no topo da bochecha. Começa aqui aplicando no topo da bochecha e vem descendo e vem pra cima. Quase como se fosse o contorno mesmo. Isso deixa sua pele muito mais bonita e muito mais profissional. Eu gosto do blush assim bem aparecendo, mas se você não gosta pode aplicar uma quantidade menor, tá? Gosto de dar também assim ó, uma varredinha aqui no meu nariz. Um restinho que sobra no pincel. Porque eu acho que dá todo um charminho ó, ficar com o nariz assim. Queimadinho de sol. Já, terminamos de aplicar o blush, agora vamos pro iluminador. Vou usar meu iluminador da Uni Makeup, que vocês já estão carecas de verem aqui nesse canal. Mas é porque eu simplesmente sou apaixonada por esse iluminador, gente. Pra mim não existe iluminador melhor do que esse. E olha que ele é muito barato. Vou pegar esse daqui ó, esses pedaços, essa parte aqui que é mais pra peles assim mais bronzeadas como a minha. Pra uma pele ficar assim muito cara de profissional, ela tem que tá bem iluminada. Então ó, eu gosto de vir aplicando aqui ó, em cima. No topo da bochecha, tá vendo? Olha esse glow. Não é brincadeira. Aí você vem aqui ó, pro final da sobrancelha e traz pra cá. E vem ó, varrendo. Como se estivesse varrendo. Com a mão bem levinha mesmo. Dá pra ti colega, dá pra ti esse glow ó. Pra quê gente, pra quê? Dá 100, 200 reais no iluminador isso aqui ó. Isso aqui é elite. Isso aqui é a elite isso aqui. Vocês não estão entendendo. Vem até aqui ó, aqui perto assim da bochecha, por onde você passou o blush. Porque isso também dá uma cara de maquiagem muito profissional. Aí ó, quando você vira ó. Fica esse efeito ó, de pele bem iluminada. Eu amo, amo. Vou fazer minha sobrancelha aqui rapidinho e a gente vai selar essa pele. Fiz minha sobrancelha, eu gosto dela assim, um pouco mais marcadinha. Principalmente quando eu tô com a pele assim, bem rebocão, né? E agora bora selar essa pele. Agora que ela já tá aqui toda prontinha, só falta selar. Eu vou tá usando esse pó aqui, o Insta Red, da She Glam. Se você tiver vontade de comprar um pó e não sabe qual você vai comprar, pode comprar esse aqui, gente. É R$35,99, tá? Mas com cupom de desconto fica mais baratinho. E que pó maravilhoso, gente. A pele fica aveludadíssima. Vou pegar minha esponjinha de veludinho aqui. Essa área aqui do pó é pra área dos olhos. E essa partezinha aqui, que é um pó solto, é pra passar no rosto. Então eu vou começar por esse aqui, que é da área dos olhos, tá? Pode tá aplicando seu pó solto aí, como você preferir. Mas maquiagem, assim, com cara de profissional, a gente nunca usa pó compacto pra selar, tá? Porque o pó compacto, ele dá um acabamento um pouquinho mais grosseiro. Então, se você quiser ficar com esse efeitão de pele profissional, passa um pó solto, tá? É muito melhor. Esse aqui não é exatamente um pó solto. Ó, ele é um pó compactado, mas ele é um pó translúcido. E ele é muito, muito, muito fino. Então ele é perfeito pra área dos olhos. Ó, você começa aplicando aqui, ó. Lateral do nariz, ó. E vai subindo aqui, fazendo esse Vzinho aqui na área dos olhos. Isso aqui já dá até um efeito lift aqui nos olhos. E o importante é você não arrastar o produto na pele. Não pega assim e faz assim, sabe? Não arrasta. Aplica mesmo assim, pressiona contra a sua pele o pó. Não adianta você arrastar que você não vai fazer o pó ficar depositado na sua pele, tá? Você vai fazer o pó ficar por cima, mas aí a hora que você varrer, ele vai embora. E aí a sua maquiagem não vai durar. Agora eu vou pegar essa partezinha aqui de baixo, que é o pó solto. Ele é assim, laranjinha, mas ele não acrescenta cor na pele, tá? Ele é pra pessoas que têm pele mais quente, assim como a minha. É pra pessoas que normalmente usam pó banana ao invés de usar pó translúcido. Gente, que pó maravilhoso. Tá? Eu já vou parar, já vou parar de elogiar. É porque ele dá um efeito tipo soft focus nos poros da gente que fica incrível. Ó, vou passar aqui no queixinho. Passar aqui na testa. Ó, você pode ver que ele não vai acrescentando cor. E vou passar aqui, ó, pra marcar o nosso contorno, tá? Aqui nessa parte do contorno você pode passar arrastando, porque essa parte aqui do nosso rosto é uma parte que não tem muita oleosidade. Então não tem problema você passar arrastando, tá, ó. O importante é fazer aquele recortezinho bonito pro contorno aparecer. Aí quando eu termino, eu ainda volto um pouquinho com ele aqui pra área dos olhos. Porque esse pózinho que eu passei na área dos olhos, ele é bem branquinho. E eu não gosto desse efeito branquinho assim na pele. Então, terminamos de selar. Agora eu vou deixar aqui esse pó, assim, uns dois minutinhos aqui assentando na pele e vou varrer. Já deixei esse pó um tempinho aqui na pele, então agora bora varrer. Vou pegar um pincel assim, ó, que é pequeno, mas ele é bem fofo. E, ó, só você vir varrendo mesmo assim a sua pele, tirando o excesso de pó que tá por cima dela, tá? E não tenha pena de aplicar pó não, tá, minha filha? Aplique pó com vontade, porque é ele que vai fazer a sua pele durar mais. Aí você diz, ah, mas minha pele vai ficar horrível, só pó por cima. Não vai ficar porque a gente vai aplicar bruma, tá? Não te preocupa porque todo esse aspecto de pó por cima da pele a bruma tira. Então sua pele não vai ficar parecendo que você tá com 300kg de pó por cima não, tá? E que pele, meus amigos, que pele linda! Vou te dar um truque profissionalíssimo aqui pra você, ó, de primeira mão. Mentira, que eu já ensinei em outros vídeos. Mas esse truque profissionalíssimo que poucas pessoas fazem, que é uma técnica, tipo assim, mais de profissional mesmo, é reaplicar os produtos depois que você passa o pó. Por quê? Vocês viram que a gente ficou aqui, ó, varrendo, 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 varrendo. E o que acontece quando a gente fica nesse varrendo, varrendo, varrendo? A gente vai apagando os outros produtos que a gente já depositou. Então a gente vai selar o nosso contorno com contorno em pó e a gente vai voltar com um pouquinho de blush, vai voltar com um pouquinho de iluminador pra deixar a nossa pele, assim, viva de novo, assim, todas as coisas dela vivas de novo. Vou contornar com a minha paletinha de sempre, aquela da Ruby Rose que eu sempre uso, ó. Vou pegar esse tonzinho aqui, queimadinho. E não precisa exagerar, tá bom, ó? Só vai, ó, voltando com aquele contorninho que a gente fez, só pra ele voltar pro lugarzinho dele, ficar mais forte de novo. Bem assim, ó, com um pincel assim, bem fofinho. Esse aqui é o A29 da Macrylan. Perfeito, sem defeitos. Esse pincel é incrível. Só vou voltar com aquele contorninho, ó, pra deixar ele mais forte. Vem aqui, ó, com um contorninho de nariz maroto. E não esquece que contorno de nariz a gente faz com um pó que não seja tão escuro, tá? Que ele seja, assim, um pouco mais próximo à cor da nossa pele, pra não ficar marcado, pra não ficar feio. Com esse mesmo pincel que eu usei pra aplicar, é o contorno, eu vou reaplicar um pouquinho do blush só. Ó, pegar aqui de volta, bater bem. Reaplicar o blush, que o blush também some quando a gente faz, né, o baking na pele, que é passar o pó na pele. O iluminador, acho que nem precisa reaplicar, não, porque ele ainda tá bem vivo. E agora, minha filha, que essa pele tá assim, ó, respirando beleza e respirando pó também, e muito pó, a gente vai vir com a salvação aqui dessa make, que é a bruma. Olha, gente, quando a gente nunca aplicou bruma no rosto, a gente pensa que a bruma não faz tanta diferença assim, mas é só você começar a usar que você vai perceber a diferença que ela faz na maquiagem, porque ela tira toda essa cara de que nossa maquiagem tá cheia de pó por cima. Vou aplicar essa bruma aqui, mate, da Ruby Rose, ela também tem a versão glow, eu ainda não tenho, mas tô pretendendo comprar. Vou aplicar essa versãozinha aqui, mate, na pele. E outra coisa também, aplica a bruma sem dó, toma banho disso aqui, toma banho mesmo. Vou aplicar bastantão, e aí quando você aplicar, você fica com o rosto assim, bem paradinho, pra bruma ir secando, porque se você ficar falando, se movimentando muito, fazendo gesticulações aqui com o rosto, vai criar vinco na sua maquiagem. Vou tomar meu banho aqui. Pele bem molhada, agora eu vou ficar quietinha, esperando minha bruma secar aqui, e já volto com vocês. Tu quer beleza, bebê? Então toma. Gente, essa pele aqui tá incrível, vocês não têm noção. Então, pra terminar essa pele, porque a gente ainda tem o último passo, é reaplicar o iluminador, porque iluminador, gente, nunca é demais. Isso aqui, gente, isso aqui merece, ó, merece mais fama isso aqui, porque é muito perfeito, ó. Bora reaplicar, ó. Vou reaplicar aqui. Vim só, ó, só dando aquela varridinha aqui, só pra reacrescentar um pouquinho de brilho, ó. Ó, vou vir só com o chorinho aqui, ó, no narizinho. Eu gosto do brilhinho no nariz, acho que dá todo um charme. Tem gente que gosta de passar aqui acima dos lábios? Vou passar um pouquinho. Gente, essa pele, eu tô emocionada. Porque eu nunca mais tinha feito uma pele dessa. Essa aqui é uma pele que a gente não faz todo dia. Não é uma pele que a gente faz pra ir comer um hamburgão lá na esquina, né? Essa é uma pele pra ocasiões especiais, tá? Vou mostrar pra vocês de pertinho como é que essa pele fica. Vou tentar ir ali no sol pra mostrar pra vocês aqui toda a beleza desse brilho. Ó, a língua até enrolou. Vou mostrar toda a beleza desse brilho dessa pele, gente, tá? Divina, divina. Vou lá mostrar pra vocês. Olha isso aqui. se isso aqui não é uma pele que você foi numa maquiadora na mais top aí da sua cidade. Isso aqui é elite, gente. Isso aqui, essa pele aqui é elite. Olha esse glow. Olha esse glow. Gente, essa pele tá linda, tá incrível, gente. Sério, não dá, não dá. Eu acho que essa aqui foi a pele mais bonita que eu já fiz na minha vida. Sério, sem noção. E é com essa pele de milhões que eu encerro o vídeo pra vocês. Como vocês puderam ver, eu só usei produtos baratinhos. Acho que o produto mais caro que eu usei aqui nesse vídeo, juro pra vocês, foi o Insta Red, que ele custou R$36,00, como eu disse, né? Foi R$35,99. Tá, e como vocês puderam ver, eu só usei produtos baratinhos, produtinhos nacionais. Usei bastante Ruby Rose, usei Fala Beauty. Usei o meu iluminador, que é a coisa mais perfeita do mundo aqui da Unimakeup. Como vocês viram, vocês não precisam ter um monte de produto caro pra fazer uma maquiagem linda, uma pele super profissional. Você não precisa, ó, gastar milhões pra fazer uma pele assim, ó, linda, mega iluminada. Se você gosta de uma pele mais mate, é só pular o passo do iluminador, tá? Mas, gente, quem não vai querer um negócio desse aqui, ó? Esse brilho aqui dos deuses, dourada, cor de ouro. Enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aí embaixo, deixa seu comentário. Me conta aí se você vai fazer a sua pele aí nessa vida real, se você vai pra um casamento fazer essa pele. Me conta aí que eu adoro saber quando vocês fazem as maquiagens, quando vocês reproduzem as maquiagens que eu ensino aqui. Então é isso, gente! Um super beijo e até o próximo blow up!